Um dia você vai ligar Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida fora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Mas que você não deu Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Se te chorar Um dia você vai ligar Um dia você vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Me amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor você é de expressão Não deu valor Um dia você vai se arrepender Para a minha vida fora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra... Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Mas que você não deu Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida fora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Mas que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Oh, oh, oh Preciso pra voltar Preciso pra voltar Se vocês unem ao Portugal Allah Que um dia eu te amei Mas que ten주고 Se Deus É osse Uma Verde Vejo E 终 Vejo En Lei